A próxima questão ela diz assim, joga lá, pode jogar, vamos aloprando, olha o que ela diz, uma máquina produz diariamente x dezenas de certo tipo de peças, sabe, opa, questão de texto tem que fazer o que mesmo? Sublinhar x dezenas, quer dizer que se for em 3 dezenas a gente está falando de quanto? 30. Pessoal, sabe-se que o custo de produção c de x e o valor de venda v de x são dados aproximadamente em milhares, opa, custo e venda são dados em que? Milhares, atenção magão, respectivamente pelas funções, está aqui a função custo, está aqui a função venda, galera, qual é o lucro, olha que eu estou sublinhando o texto todinho, é o que você tem que fazer na prova, qual é o lucro em reais, ei, eu não quero lucro em milhares não, eu quero lucro em reais, quer dizer que se meu lucro der 3, são 3 mil, a resposta não pode ser 3, obtido na produção de 3 dezenas de peças, galera, em primeiro lugar, o que eu devo fazer? Joga pra cá, vem cá galera, vamos pensar juntos, essa questão está falando uma palavrinha mágica, lucro, galera, o que é lucro? É o que tudo que você recebeu, tirando tudo que você saiu, definição de administração, o que é lucro? Tudo que entra menos tudo o que sai, definição de livros de matemática, o que é lucro? A venda menos o custo, isso é lucro, então toda vez que você pensar em lucro, você tem que pensar tudo o que entra menos tudo o que sai, porque lembre que o que entra pode ser venda, porque entrou o dinheiro da venda, pode ser receita, pode ser apurado, tudo o que sai pode ser o que? Custo, pode ser o que mais? Gasto, então memorize, lucro, tudo o que entra menos tudo o que sai, galera, ela está querendo que a gente descubra que é um lucro, na produção de que? Três dezenas, então o que eu vou fazer? Eu vou chegar lá na venda e no lugar do X eu boto o quanto? Três, porque aí eu vou descobrir quanto foi que entrou de dinheiro quando eu vendi três dezenas, depois eu vou chegar lá no custo e eu vou substituir X por quanto? Três, porque eu vou descobrir o que foi que saiu de dinheiro para eu produzir o que? Três dezenas, o resultado do que entrou pelo que saiu vai me dar o lucro de três dezenas, vamos fazer isso, está tudo ok, vocês estão prontos, está todo mundo pronto? Então vamos detonar, joga lá, joga, olha o que é que vai ter, olha, atenção galera, primeira parte da questão, vocês lembram o que é que a gente ia fazer? Nós iremos chegar lá no custo e onde tem X nós iremos colocar quanto? Três, então eu cheguei aqui, olha, para você não perder o foco da conversa, cheguei aqui e onde tem X eu estou colocando três, e aí a gente vai ter o seguinte, olha só, três no lugar do X, ficou três pi sobre dois, pessoal, só por obsequio, três pi sobre dois no ciclo trigonométrico, está em cima ou embaixo? Está embaixo, porque em cima é 90, caramba, de novo você está falando de ciclo trigonométrico? Tudo é ciclo trigonométrico, pessoal, se ele está lá embaixo, ele está no eixo Y, cosseno é X ou cosseno é Y? Cosseno é X, porque quem está com sono fica deitado, caramba, se o cosseno é X, então o cosseno de três pi sobre dois é quanto? Zero, olha o choque, 2 menos 0, 2, 2 o quê? Mil reais, achei o custo, lembrando que custo vai ser o que saiu de dinheiro, não é? Falta a gente saber o que? Entrou de dinheiro, vamos achar, segunda parte, pessoal, na segunda parte a gente vai fazer a venda, a venda de três dezenas, então onde tem X, volta, 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 olha, onde tem X, eu estou colocando quanto agora? Três, X, lá vou eu, lá vou eu, onde tem X, eu coloquei três, vai ficar 3 pi sobre 12, dá até para simplificar, 12 por 3 é 4, ficou pi sobre 4, pessoal, quanto é pi mesmo? 180, e quanto é 180 dividido por 4? 45, 45, quanto é o seno de 45? Voltamos para aquela tabela, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, vou botar a raiz no 3 e no 2, então você vai ter que o seno de 45 é a raiz de 2 sobre 2, pessoal, olha que legal, raiz de 2 multiplicado por raiz de 2 dá raiz de quanto? 4, quanto é a raiz de 4? 2, e 2 corta com 2, ó, tchan, tchan, quanto é que fica? 3, 3 o quê? Mil reais, isso foi o que entrou ou o que saiu? Venda é o que entra de dinheiro, custo é o que sai, o que você gastou, então a gente vai ter que o lucro, olha que legal, terceira parte, é tudo o que entra menos tudo o que sai, e aí você vai ter, ó, 3 mil subtraído de 2 mil, resultado mil reais, nós temos isso em que letra? Que legal, letra C, deu para compreender isso? Vou, deixa eu fazer aqui um comentário com vocês rápido, vocês estão vendo essa multiplicação de raiz de 2 por raiz de 2? Raiz de 2 por raiz de 2 deu raiz de quanto? Raiz de 4, e a raiz de 4 é quanto? Vai ter gente pensando assim, aí em casa, sentado nesse momento, nesse nosso finalzinho de encontro, Eldinho, raiz de 4 não é mais ou menos 2 não? Pessoal, não conte a ninguém não, mas não é não, sabe quanto é a raiz de 4? 2, aí eu aprendi que era mais ou menos 2, você não aprendeu isso não pessoal, você aprendeu que x ao quadrado igual a 4, x é uma variável, variável, ela pode assumir vários valores, então essa variável x, ela pode ser menos 2, ou ela pode ser 2, agora quando eu lhe pergunto a raiz quadrada de 4, eu estou lhe perguntando a raiz quadrada de um número, pessoal, a raiz quadrada de um número só pode ser o que? Um número, então a raiz de 4 é quanto? 2, a raiz de 9 é quanto? 3, e o que é que é mais ou menos 3? x ao quadrado igual a 9, x igual a mais ou menos 3, porque o x pode assumir vários valores, deu para compreender isso? Então vamos dar uma recapitulada para a gente fechar com chave de ouro essa nossa noite? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, aliás, eu espero que vocês tenham adorado esse nosso encontro, porque se você prestou bem atenção, eu acho que você vai conseguir sair daqui dizendo que essa noite foi proveitosa e deu para aprender um bocadinho de coisa, vamos fazer uma revisada, vamos dar uma revisada, vamos juntos, vamos juntos, lá vai, que foi que a gente começou a aula vendo, a gente começou vendo que o ciclo trigonométrico possui um raio sempre quanto? 1, o eixo x e o eixo y dividem o ciclo em contras partes, 4, que nós chamamos de 4, o que? Quadrantes, e numeramos em que sentido? Anti-horário, o quadrante tem algumas funções, localizar o ângulo, dizer o sinal que o ângulo vai ter naquele quadrante, algumas funções que ele possui, o que é mais importante? Quem é seno? É x ou é y? Qual foi a regra massa que a gente aprendeu hoje? Se você está sem sono, você fica como? Em pé, então seno é o eixo que está em pé, dedução, se o ângulo estiver em cima, que é o caso do 90, se o ângulo estiver embaixo, que é o caso do 270, o seno será 1 e menos 1, se o ângulo não estiver nesse eixo, se ele estiver no eixo x, o seno é quanto? 0, o cosseno, quem está com sono, fica como? Deitado, dedução, cosseno é esse eixo, portanto, se o ângulo for 0, tem cosseno, é 1, se o ângulo for pi, tem cosseno, é menos 1, se o ângulo for 2pi, tem cosseno, é 1, se o ângulo for em cima, ou se o ângulo estiver embaixo, ou seja, 90 ou 3pi sobre 2, vai ter cosseno nesse eixo com um valor diferente de 0? Vai não, porque ele só tem valor diferente de 0 no eixo o quê? X. Então se for 90 ou for 270, quanto é que será o cosseno? 0. Só tem cosseno no eixo o quê? Deitado, lembre, para você não aprender errado, atenção, você dá prova discursiva. Quando a gente diz, só tem cosseno no eixo x, nós estamos nos referindo a valores diferentes de quê? 0. Cuidado para você não dizer assim, pô, Eldinho disse que se não tiver no eixo x, não tem cosseno. Não é que não tem, é que são valores diferentes de 0 no eixo x. E quando não está nesse eixo, o valor é 0. Deu para compreender isso? E a tangente? A tangente é a divisão de quem, pessoal? Do seno pelo cosseno. Então para saber qualquer valor da tangente, você pega o do seno, divide pelo do cosseno. E os sinais? Qual foi a regrinha? Segunda, vamos junto, pessoal, vai aí. Terça, vai. Quarta, 12, 13 e 14. O que isso quer dizer? Seno só é positivo no quadrante 1 e no quadrante 2. Muito bem. Tangente no quadrante 1 e no quadrante 3. Cosseno no quadrante 1 e no quadrante 4. Então se o seno só é positivo no 1 e no 2, é porque é negativo no resto. Se a tangente só é positiva no 1 e no 3, é negativa no resto. Se o cosseno só é positivo no 1 e no 4, é negativo no resto. Show de bola aí ou não? Outra informação, e se a questão pede o valor máximo ou o valor mínimo, ou então pede os dois, em trigonometria. Na hora que ela pede máximo e mínimo, ela está falando de quê? Imagem. Como é que eu acho a imagem do seno e do cosseno? Eu tiro o seno do ângulo. Eu tiro o cosseno do ângulo. E no lugar eu boto quem? Menos 1, 0 e 1. De onde é que vem isso? Do ciclo. Lembre que no ciclo, o menor valor do seno é menos 1. No meio é 0. No máximo é 1. O cosseno idem. De um lado é menos 1. No meio é 0. No máximo é 1. Então, para achar a imagem, para achar o valor máximo e o valor mínimo de seno e cosseno, o que é que você faz? Tira o seno do ângulo. Tira o cosseno do ângulo. E no lugar você bota menos 1, 0 e 1. Quando é que eu faço isso? Para achar o valor máximo e o valor mínimo do seno ou do cosseno. Pessoal, e a musiquinha? A musiquinha da tabela, vamos revisar? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, vou botar a raiz no 3 e no 2, a tangente é diferente, venha aprender, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Dá para sair ou não dá, de um momento desse, dizendo assim, entendi tudo. Tá, será que não dá para sair, dizendo que eu acho que essa música, eu fiquei com ela quase toda na cabeça, será que não dá para sair da aula com essa ideia? Pessoal, eu tenho certeza absoluta que dá. Outra informação importante que a gente viu, quanto é que vale a raiz quadrada de 100? É mais ou menos 10 ou é 10? A raiz quadrada de 100 é 10. Beleza aí? E se for x ao quadrado igual a 100? Opa, aí o x pode ser 10, o x pode ser menos 10. Cuidado, galera, da discursiva. Você pegou uma questão discursiva com a raiz quadrada de um número, o resultado é um número. x ao quadrado igual a um número, aí como x é variável, ela pode ser um número ou menos ele. Tudo bem aí? Aproveitando, e se eu lhe perguntar a raiz quadrada de x ao quadrado, e aí? Caramba, eu dei uns 45 minutos no segundo tempo. Você fazendo uma pergunta dessa, como é que você quer que eu saiba? Pessoal, a raiz quadrada de x ao quadrado, deixe isso anotado aí, é módulo de x. Vai ter gente morrendo de vontade de fazer raiz quadrada de x ao quadrado. Tchan, tchan, corta a raiz. Lascou. Lembre que a raiz quadrada de x ao quadrado é módulo de x. Não esqueça isso, módulo de x. Tchan, 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 tchan